Isso é barulho de chuva? Ou é impressão minha? Muito estranho isso aí Cara, não entendi nada Que chuva, ó, hein? Hum Acho bom Dar uma paradinha Porque Ah Maravilha Como eu odeio chuva Eu podia estar lá fora Tomando ar, mas Pareceu chuva, mas Ah Maravilha Que história é essa de De aparecer chuva nessa hora, hein? Eu não entendi nada Eu não entendi nada Hum Muito estranho isso aí Maravilha Maravilha Hum Am... Não entendi nada